É o amor, é o amor Que traz vida para o coração Um brilho que seduz, transborda emoção Na flecha do cupido, feito a voz e o beijo a flor Vou te levar com histórias que o tempo contou Samba no dia azul e rosa, embaixadores, bacalá de amor Vestida de chita, rainha bonita Frente de soros, destemindo o lampião Aconteceu o grande amor Cangaceiro vir bonino do sertão Em pleno carnaval, o arnequim encantou a menina O PMO, perdido de amor, chorou pela colombina O PMO, perdido de amor, chorou pela colombina O PMO, perdido de amor, chorou pela colombina O PMO, perdido de amor, chorou pela colombina